O grupo Assembleia de Carinho, coordenado por Eleusa Coronel, foi conhecer de perto a sede da instituição Manassés e foi nesse espaço confortável que Emerson, que veio de lá de Porto Alegre, conseguiu mudar de vida e se tornou supervisor. Eu precisava fazer alguma coisa, porque chega um momento na vida do dependente químico que ele passa a ver a morte bem de perto. Então você ou escolhe buscar uma melhora ou você espera aquilo que ninguém quer, que é a morte. Esse projeto não só restaurou minha vida, como restaurou minha família, em todos os sentidos. Outro exemplo de esperação é Renato. Depois de um longo período fazendo o tratamento, ele finalmente conseguiu o que desejava, que era se formar em assistente social e constituir família. E tudo isso graças à mudança de hábitos. Depois de ter me recuperado, ter reconstituído a minha família, ter reconquistado o meu espaço como cidadão, a mensagem que eu deixo é que as drogas só oferecem dois sofrimentos. A melhor coisa é a gente procurar outras formas de lazer, outras formas de divertimento e priorizar a saúde, priorizar a família. Criada há 20 anos em São Paulo, a instituição Manassés já possui 38 unidades em várias capitais do Brasil. Há exemplos de Curitiba, Rio de Janeiro e essa aqui em Pitanga, região metropolitana de Salvador. A função da casa de acolhimento é resgatar vidas e devolver a esperança. O deputado e pastor Manassés, fundador da instituição, conta que tudo começou pela necessidade de recuperar jovens da dependência química e ajudar as famílias envolvidas no processo. Foi uma semente que Deus colocou dentro do meu coração há 20 anos atrás e essa semente, ela devia ter um solo fértil, né? Porque ela brotou, criou raiz e hoje se tornou uma grande árvore, né? E tem dado bons frutos que se passaram 20 anos e nós já ajudamos mais de 20 mil famílias, mais de 20 mil jovens. Eu falo família porque quando você recupera um menino desse das drogas, do submundo das drogas, você recupera também a família. Então essa semente brotou, se tornou uma grande árvore e aí a gente está nesses 20 anos aí salvando vidas. São aproximadamente 50 pessoas entre 18 e 40 anos nessa unidade de Pitanga. Quem chega aqui é acompanhado por uma equipe de psicólogos, assistentes sociais, educadores físicos, coordenadores, monitores e supervisores. A coordenadora do Assembleia de Carinho aprovou o projeto. Realmente me deu credibilidade nesse trabalho, então saio daqui acreditando nessa instituição Manassés e tendo também a oportunidade de dizer a vocês mães, se porventura estiverem neste momento passando por algum problema com relação a seus filhos, porque estejam envolvidos com drogas, talvez seja esse o caminho, trazer para uma instituição séria. O tratamento é dividido em três fases, com duração de nove meses. Tem como objetivo reabilitar os residentes para a sociedade. O presidente da ALBA, deputado Ângelo Coronel, firmou compromisso com a instituição e garantiu recursos para o andamento das atividades. Já visitamos o GAC, já visitamos a Fundação Jesus, o Hospitalista de Maltês, hoje aqui na Fundação Manassés, uma fundação realmente de exemplo, não conhecia. Quero parabenizar o seu idealizador, o deputado Manassés, e tenho certeza que a Assembleia Legislativa, a nossa ALBA, irá também ajudar no que for possível na manutenção dessa casa social.